O líder norte-coreano Kim Jong-un suspendeu os planos de uma ação militar contra a Coreia do Sul de acordo com um anúncio da imprensa estatal nesta quarta-feira e depois de vários dias de tensão na península. Pyongyang havia intensificado recentemente os ataques verbais contra a Seul, com críticas especialmente aos dissidentes do regime presente no Sul que enviam panfletos de propaganda em direção ao norte com o uso de balões. Depois de romper os canais de comunicação oficiais, a Coreia do Norte destruiu na semana passada o escritório de relações entre os países que havia sido inaugurado em setembro de 2018 e simbolizava a aproximação das duas Coreias. A agência oficial de notícias da Coreia do Norte, a KCNA, informou nesta quarta que Kim presidiu uma reunião da Comissão Militar Central que suspendeu os planos de uma ação militar. O norte também começou a retirar os alto-falantes das zonas fronteiriças que havia instalado dois dias antes para divulgar propaganda contra a Seul. As decisões aparentemente conciliatórias de Pyongyang são incomuns. E acontecem depois que analistas afirmaram que o país tentava provocar uma crise artificial para obter concessões. As relações intercoreanas estão paralisadas desde o fracasso de uma reunião no Vietnã entre Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump no início de 2019.